Fala aí rapaziada, beleza? Manos, eu sei que eu tinha prometido e vai ser. Depois de muito tempo, eu sei que agora eu estou voltando, né? Mas antes quando eu jogava eu vou fazer minha primeira recarga no Dragon Tank. Eita, tem que até logar, ó. Conta até tanto tempo offline aqui. Eu tô deixando, pegando uns minutinhos ainda. Eu fui pra um compromisso que eu tive em relação à política. Coruja pra prefeito. Vamos que vamos. Vamos lá. Cadê? Ué. Fechou. Os gatinhos estão na ativa ainda. Mas. Eu me enganei, é R$174,00. Beleza, olha que sorte. Eu tenho no meu PicPay após todos esses dias de viagem. Mano, que da hora. Rio de Janeiro aceita PicPay em vários lugares. É muito bom. Eu fiquei meio assim de levar o cartão. Inclusive eu perdi o Nubank lá, não sei se eu comentei. E eu ficava assim, porra, não sei o que. Isso aqui eu levava muito aqui sim na case do meu celular, né. Cadê? Na case. Mas, mano, eu vi que eu aceitei PicPay. Nossa, aceitava, né. Regaça. Até as últimas compras tem aqui, ó. Cadê, ó. Lorenzo Burger, Gutierre Turismo, Sabor e Arte. Ah, é foda. Mas vamos lá. O gordo só come, velho. Pelo amor de Deus. Finalizar compra. Vamos lá. Escaneado. Aqui, ó. Utilizar saldo. Tá cadastrando cartão. Deixa eu ver. Eu gosto sempre de mostrar. Tipo, não tem nada a provar, mas é bom, né. Cadê? Difícil focar, ó. 174. Confundi, eu achei que era 134. Mas beleza, eu tenho o saldo aqui. Colocado. Aprovou. Vamos lá. Eita, porra. Cadê? Aí, caiu. Deixa eu mandar pro mano aqui que tá dando uma moral pra mim. Mandar no privado deles aqui, ó. Do Zé e do Rafael. Que eu tava conversando com ele sobre fazer recarga. Porque, velho. Ó. Ó quanta missão, ó. Esse daqui de primeira recarga. Aí tem essa aqui. Mano, olha. Mais uma. E, ó. Foi a máxima. Só que, mano. Não é só fazer a máxima. Tem missão aqui que é faça uma recarga e ganhe os itens. Tipo, não importa o valor. Mais baixo. Mais item. Composição é muito bom. Mais item. Mais um pouco de item ainda. Aí vem aqui. Tem esse. Mano, vai ser bom por causa das pérolas. Mais esse. Mais esse aqui ainda. Aí vem. Já tem outro aqui. Dragão. Dragão. Quatro estrelas. Caralho. Caralho. Dragãozinho, velho. Mais esse aqui. Caralho. Eu nem tinha pensado no dragão. Aí já tem esse aqui. Aí vem. Tem também. Esse aqui. Velho. Mano. É muita. Muita coisa. Velho. Tá parecendo de tanqueiros. Faz a recarga. Vem 500 negócios. Ok, ó. Vamos marcar aqui. Eu vou voltar já com as cartas upadas. 336k. Pai, já volta. Beleza, rapazes. E qual cartinha que eu vou mandar ali? A do pirulito. Vamos ver nessa brincadeira aí. De 340 foi pra 348. Eu peguei um terninho mais top. Peguei uma bolinha. Chique. Eu só não peguei. Ah, não. Na verdade, eu peguei sim. Porra, velho. Nem coletei tudo, rapaziada. Foi mal. Ó. Esse daqui eu vou pegar. Esse daqui eu vou pegar. Esse daqui agora não. 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 Então, vou equipar essas novas coisas aqui. Inclusive eu vou trocar o visual depois, né? A gente põe o cabelinho. A gente põe esse daqui. Tiro o óculos, né? Vou deixar de terno pra ficar mais bonitinho. 357k. Ah. E agora? Por onde a gente começa? Vamos começar fazendo umas compôs aqui, né? Tem gente que deve não gostar, mas... Ó. Vamos tentar set primeiro. Sucesso. Sucesso. A gente pegou muito a compô, velho. Muito bom isso, de verdade. Isso que eu tenho que fazer um consumo depois. Tudo sucesso. Agora a gente vem aqui. E falha tudo. Que isso. Sucesso. Boa. Composição vai ser um bagulho que a gente vai sofrer um pouco, hein, velho. Já tô até vendo. Nó. Falhou. Esse aqui já tem 60. Esse aqui foi. Vamos ver. Esse daqui não é full. Falta sorte. Falta defesa. Mas defesa eu tenho desse aqui. Ó. Top. Falhou. Tudo ok. Aí a gente passa o pônelzinho. Fala os negócios aí que até eu fico, tipo, mano. Tu é, né, velho? Não, não tem como. Tu é, gordinho. E eu não sei se eu sou não. Em certos momentos. Pô, a gente fica preocupado. Pô, 24 anos. O ano da indecisão, velho. O ano da indecisão. Quem tá ligado, tá ligado. Vamos lá. Aqui tá full 60. Aqui tá full. E aqui tá full. Ok. Chega de composição. Porra, mas eu poderia ter feito a troca, né? Vamos fazer a transferência. A gente vai usar outro. Dragon Fire Sales. Transferência aqui. A gente tem outro. Mano, faltou um. Dois antigos três pra fazer um mais quatro. Que fazer um mais seis. Que meu amigo. Próximo vídeo eu vou tentar trazer pra vocês. Prometo. Cadê? Dragon aqui. Bom que eu peguei uns colors tops. Eu upei pro nível 30, né? Tem. Inclusive tem mais algumas XP's aqui. Eu tava pensando em segurar nível, velho. Só que... Deixa 31. A questão. É que aqui tem o up do pet. Não é versão... Das... Versão nova que dá pra fazer isso, né? Ok. Vamos mexer nas pérolas aqui agora. Vamos ver a roupinha. A roupinha, velho. A gente... Ah, a gente tem que pegar uma super dano 1, né? A gente abriu o orifício nível 1. Opa. Não, essa aqui é armadura. Eu quero super dano. Aqui. Vamos lá. A montagem. Mas primeiro eu vou passar no chapéu. Deixa eu ver se funciona o negócio aqui. Não funciona. Será que no orifício funciona? No orifício funciona. Aqui eu tenho que remover, então. E aqui é só colocar... Aqui também. Top. A gente já vem aqui. Já coloca essa aqui. Chique. A gente ficou full. Aí de final vai ser a... A arma, né? Quando a gente for utilizar. Cabelinho. Não vou usar esse mais, não. 398. Agora o pet. O dragão. Ah, dragãozinho. Eu vou lhe usar. Vamos ver se a gente vai ganhar UFC com esse pet também, né? Deixa eu só marcar aqui. 398. Eu vou poder upar ele um pouquinho, mas... Sempre bom, né? Tira esse daqui. Remove. Restaurar. Sim. Ok. Coloca aqui. Alimenta. Aí foi para o 26. Coloca lutar. Vamos ver se a gente ganha UFC. Ganhamos um K de UFC. Muito bom. Agora a gente termina de upar ele. Até onde der. Aí. Eu vou colocar essa, essa... E essa é skill. Nível 31 ao máximo. Belezinha. Sem problemas algum. 402K. Cadê? Será que eu... Eita, eu tirei essa jabulânia. Ah, tem zâmia, né? Tem zâmia pra caramba. Deixa eu ver aqui. Aqui. Já dá para fazer mais um pouquinho, né? Eu ganho um pouquinho de nível. Vamos lá. Deixa aqui. Eu vou subir sempre 10 de cada, né? 403. Está tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Vamos para o zâmia. Nossa, deu muito zâmia de novo, velho. Olha isso. Quase 6 mil. Vai dar para dar uns upres interessantes. Aí, caralho. Porra. Porra, porra, porra. Quero fazer um capitão agora. 410. Mano. Agora é aquilo, né, velho? Agora vai ser a hora de ver quem é de verdade e quem não é. E dessa vez vai ser na mão, hein? Vamos começar aqui. Depois esse. Mano, eu tenho que fazer um capitão, velho. Disse eu sei. Vamos falhar a bênção. Por favor, não vai. Aí. Falhou tudo. Nossa, que susto. Falei, ué. Vou tentar o dom. Um donzinho seria bom, velho. Pode ir um, tá? Só um. Só um. Só um. Porra, eu sempre quis gravar em vídeo, tipo, na última tentativa eu fazer. Porque seria, porra, aquela emoção. Caralho, porra, eu fiz. Mas não. Comigo nunca vai ser assim. Perulito seria uma área interessante de fazer, velho. Mas. Mas. Não é hoje. Não. É porque vai o capitão, né? E vai fazer uma abóbora aqui também. Ups. Véi. O capitão vai ser o seguinte. Faz, 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 faz. Por favor, não reparem na minha unha, que minha unha tá grande e eu não corto faz dias e, tipo, eu não gosto de cortar a unha, que me dá aflição. Faz, 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 faz. Faz, 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 faz. Não vou espiar, não vou espiar. Deixa eu ver se tá chegando perto do final. Ainda tem. Daqui eu tô conseguindo ver só o frago. Eu não consigo ver se foi ou não. Mas eu acho que foi. Se foi, deixa no comentário. Coruja, pode olhar. Foi. Posso olhar então, rapaziada? Não. 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 Não, 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 não. Pô, véi. Não. Não, rapaziada. Eu não fiz nenhum. Ah, não. Eu não sei nem o que falar. Sendo sincero. Eu. Não. Não. Faz o seguinte. Vamos gastar 40k nessa porra aqui. Gastar no quê? Vamos lá ver se tem um negócio de prática aqui, ó. Comprar essa porra aqui, comprar uns 10k logo. Foi 1k, falta 39k, véi. Aqui, o que é bom comprar? Eu, sinceramente, não sei. Onde dá pra montar? O duro aqui, eu não vou querer montar visual, não. Eu vou comprar uns altos. Cadê o alto-falante aqui? Comprar 36k. Aí, porra, sei lá, menino. Tô meio perdido. Eu fiquei bem tristão agora. De verdade. Falta gastar 3k de cupom. O que dá pra comprar aqui? Comprar alto de novo. Não, na realidade, eu vou gastar 2k aqui. Que isso daqui é bom. Eu vou gastar 1k aqui. Opa. 1 pra 5 desse. Isso aí foram os 40k de consumo. Já vou coletar essa porra. Já vou fazer o anel mais 6. Que se foda. Tô triste. Falhou essa desgraça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai ser assim. Pra finalizar esse vídeo. Eu vou apenas fundir esse anel. E no próximo vídeo eu trago a continuação. A saga. Pra tentar continuar. Até porque eu tô pensando em fazer uma recarga de 10k. Pra pegar esse aqui, ó. Inclusive eu vou mandar um print. E te perguntar se der minha noite e sai essa missão. Beleza? Então vamos aqui apenas. Ó, eu tô com um companheiro aqui, ó. Eles conseguem subir agora. Eu não consegui, mano. Eu não dá pra ver, sinceramente, se é macho ou fêmea. O outro eu tenho certeza que é fêmea. O nome vai ser Nala. Porque é amarela. E aqui em casa já tem um gato amarelo da minha avó. Chamado Simba. E Nala, no filme, é a esposa do Simba. Tipo, mesmo que ele seja castrado. Eu acho da hora ter esse nome e manter, sabe? E esse aqui, se fosse fêmea, ia ser Zelda. Mas como eu não consegui saber, ainda tá... Entre parênteses. Também peça. Deixa nos comentários se você tá vendo agora. Fala Sim, Coruja. Coloca o nome do gatinho de... Tal. Daí, se for tipo... Viável, a gente vai pôr sim. Eita porra. Deixa eu fazer essa troca aqui antes que eu faça cagada. Agora que eu vi que eu podia usar os Atenas 5, que tava bem mais atributos. Mas beleza. Um deles eu vou usar. O outro vai ser o antigo 6. Deixa eu confirmar. Sem composição, sem composição, sem composição, sem composição. Feito a troca. Belezinha. Coletado. Antigo mais sales. Delicinha. Agora vamos fazer a transferência novamente. Esse para esse. Ok. E vamos equipar ele. E vamos equipar esse aqui. Pessoal, esse vídeo vai ficar aqui. Se você tá gostando da série, dá um like. No próximo vídeo eu trago a continuação dessa evolução, beleza? Tamo junto. Valeu a nós. Vem jogar aqui. O servidor 2 bateu acho que 197,11. Mano, muito top. O servidor 1,150. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Ainda mais pelo meu sofrimento. É isso aí. Valeu. Falou. É nóis.